Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Fera10 e trago para vocês informações do block dash infinito para mobile Não é clickbait, tem gente fazendo muito clickbait que já lançou, que tem hora marcada, que tem data marcada Que já está jogando, a forma de tirar o erro para jogar, o script que não dá ban Muitas informações de clickbait para vocês, muitas tuberneus que está chamando a atenção Daqui a pouco vai ter até block dash infinito para mobile na banana, para mobile aí no micro-ondas Daqui a pouco vão inventar tudo, tudo Então tome cuidado com essas informações, conseguimos para Steam e agora a comunidade mobile quer sim Para mobile, todo mundo quer jogar no celular Enfim, estão dizendo aí se dá banho a pegar, vai dar banho a pegar? Então, aí que está o problema, se vai dar ban? Eu não sei, Cortex não sabe, JC Games também não sabe se vai dar ban ou não Já nos servidores avançados de outro país não dá ban, tá? Porque é outro país e em outro país não vai dar ban, mas aqui no nosso país possivelmente pode dar ban Ninguém quer comprometer a sua conta e perder todos os itens que você ganhou, todas as skins que você ganhou Imagina você perdendo as especiais que você ganhou com muita dificuldade Gente, pegar a responsabilidade de fazer um APK e lançar para a comunidade Isso tem que ter alguns direitos especiais com autorização da própria KitKa Games Ou a pessoa que está querendo que isso seja lançado Assumir no peito e peitar isso aí que vai ser muito pesado financeiramente, né? Direitos autorais da própria empresa cobrar isso aí Tem alguns pontos negativos e os pontos positivos Positivos que todo mundo vai ganhar, né? Toda a comunidade vai ter E o negativo pode ser que alguém seja prejudicado por ter criado esse APK Se não tiver uma autorização O lucro do game pode cair, enfim Os torneios podem diminuir As compras da roleta podem diminuir, enfim Muitas coisas ruins podem acontecer E o lado bom é que a comunidade vai ter o bloco desfinito Isso é muito bom, mas tem os lados ruins Não tem como fazer do dia para a noite Então não tem que ter aquela pressão para quem está criando Segundo as informações, está tendo pressão para quem está criando E não é assim que funciona A pessoa foi paga para isso? Se foi paga, pagaram aí mais de 20 mil reais para ele criar Não sei se pagaram para estar essa cobrança Como estão se dizendo aí por aí Então, mano, vamos esperar com paciência As notícias vão sair A boa e a ruim A boa que pode dar certo E a ruim que pode dar errado Não tem previsão Tome muito cuidado com quem anda dizendo Que já criou Que já está usando Que já está jogando Gente, uma vez que você viu informações Informações que não são reais e verdadeiras e sérias Não há por que você novamente visitar tais canais Então, tome cuidado com isso aí Ok? Muito cuidado Os clickbait vão ser inúmeros clickbait Então, isso é normal No mundo da internet, isso é normal Procura aí os verificados Pessoas que trazem informações importantes para todos vocês Possivelmente pode sair Como possivelmente também não pode sair Então, vai ter um trabalho, um processo em cima aí Do block dash infinito para mobile Pode demorar um pouquinho Mas vamos aguardar com paciência Que vai dar tudo certo, tá? Nunca as coisas com pressa Com pressa é a inimiga da perversão, ok? Então, faz o seguinte Já deixa aquele like Aquele gostei Clica aí no botão de se inscrever Compartilha com seus amigos Essas informações E rumo aí Mano, a 80 mil seguidores Nós estamos quase a 80 mil seguidores Já compartilha aquele apoio, beleza? Block dash infinito Nós estamos jogando todos os dias Na Steam Jogando com os seguidores No Discord Cola lá E se você quiser informações aí Como adquirir um método lucrativo Do TikTok Qualquer rede social Para você prosperar E crescer financeiramente Me procura aí Que eu vou estar passando para você Como você pode estar adquirindo Os nossos produtos Que podem mudar Toda a sua vida financeira Aqui na internet Tá bom? Sucesso a todos É isso que o Mano Fera deseja Vamos aguardar aí as notícias Que logo, logo virão As notícias E realmente Se vai vir ou não O block dash infinito Para mobile É uma pergunta Só o tempo dirá, né? Só o tempo dirá Se vai vir ou não, ok? Muito cuidado Com os clickbait Analise tudo E vamos aguardar Só o tempo dirá Se vai vir ou não Se você tiver algum outro tipo de tema Coloca aí nos comentários Eu vou estar analisando tudinho E vendo o que eu posso estar trazendo Para todos vocês, beleza? Muito obrigado a todos Se você ficou até aqui E não está inscrito ainda Se inscreve no canal Deixa aquele like E compartilha muito Porque logo, logo Vou trazer muitos temas Da atualidade Que vocês estão precisando De informação Para dar o direcionamento O caminho para todos vocês Muito obrigado Fica com Deus Deus abençoe grandemente Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau